Música Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé Pedindo carona, violão na costa, eu vim pra São Tomé Louco, louco, louco mel, um monte louco, louco mel Muito louco, louco mel Muito louco, louco mel produced by immer learngun Muito louco, louco mel Muito louco, louco mel com o melo de Cebu Zegu morreu, ele se fudeu, cogumelo é meu Zegu morreu, ele se fudeu, cogumelo é nosso Sou maluco magrelo, de cabelo amarelo, gosta de cogumelos Sou maluco magrelo, de cabelo amarelo, gosta de cogumelos Louco, louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelos azuis Louco, louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelo de Zegu Mas eu não sou daqui, sou de outro planeta, gosta de cogumelos Mas eu não sou daqui, sou de outro planeta, gosta de cogumelos Pela Rio Bahia, eu caminhei de norte a sul Pela Rio Bahia, caminhando encontrei cogumelo de Zegu Louco, louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelos azuis Monte louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelos de Zegu Monte louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelos azuis Monte louco, louco melo, muito louco, louco melo, cogumelos de Zegu Minha vida é estrada, eu não ligo pra nada, só quero adiantar Flutuar no universo, ver o mundo de perto, ver a terra girar Mas eu não sou daqui, sou de outro planeta, gosto de cogumelos Eu não sou daqui, sou de outro planeta, gosto de cogumelos Louco, 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 melo, muito louco, melo, cogumelos azuis Muito louco, louco, melo, muito louco, melo, cogumelos de zebu Muito louco, louco, melo, muito louco, louco, melo, cogumelos azuis Muito louco, louco, melo, muito louco, louco, melo, cogumelos de zebu Penso que pena que seja pouco, só penso em pensamentos que podem te procurar De cá, de lá Compare um beijinho, beijo, beijo a cadeira, brincadeira, brincadeira, baldo Se ar, se ar, se ar Tintilim, tiling, 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 tiling My love, my love, lua na lenda, longe me leva lá Penso que pena que seja pouco, que só penso em pensamentos que podem te procurar De cá, de cá, de lá De cá, de lá Tintilim, tiling, 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 tiling My love, lua na lenda, longe me leva lá Tintilim, tiling, 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 tiling My love não é na lenda, hoje me eu vou Vou, vou, vou Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.